Dão voltas à cabeça para dar a volta ao cubo. Dos mais novos aos mais velhos, todos reconhecem este quebra-cabeças. Sabe o que é? Sei, muito bem. É o cubo mágico. Os meus filhos tiveram um em pequenos. O meu marido trouxe, penso que da Suécia. Não existia ainda em Portugal. Qual foi a reação? Ah, foi uma citação. É o cubo. É o quê? Um cubo. E agora pai? O Afonso pede ajuda ao pai para resolvê-lo. O pai prefere recorrer à batota. Afinal, há mais de 43 quintiliões de combinações possíveis. Descolando as cores e juntando tudo novamente. Este continua a ser o cubo de Rubik mais requisitado, o original 3x3. Ao longo dos 30 anos de existência, o cubo mágico transformou-se. Adquiriu novas cores e formas. Engane-se quem pensa que resolver este é mais fácil do que este. Chegou a semana passada e tenho um grau de dificuldade bastante acentuado. Quanto tempo é que já perdeu a tentar? Uns dias, eu e os meus colegas. Todos tentam, mas poucos conseguem. Eu só consegui ainda fazer esta parte e aqui cada cor assim. Mas a outra parte não consigo fazer porque depois tenho que baralhar tudo e volta tudo ao início. É preciso chegar um matemático munido de instruções para em 5 minutos conseguir resolver o enigma. Portanto, não é só seguir uma receita, no fundo. Como já aconteceu, não vale a pena ir à loja devolvê-lo porque não tem defeito. A falta de paciência também não joga a favor. O truque parece ser mesmo a persistência. O truque parece ser mesmo a persistência.